Olá galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. No início da tarde desta sexta-feira, o técnico Tite convocou a seleção brasileira que vai estrear nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O time Canarinho enfrentará Bolívia e Peru nos dias 9 e 13 de outubro. Confira abaixo os nomes. Goleiros, Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e Everton do Palmeiras. Laterais, Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, Alex Telles do Porto, Renan Lodi do Atlético de Madrid. Para zagueiros, foram Thiago Maia do Chelsea, Marquinho do Paris Saint-Germain, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo. E meias foram Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lion, Douglas Luiz do Aston Villa, Felipe Coutinho do Barcelona e Everton Ribeiro do Flamengo. Para atacantes, foram Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain, Everton do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool e Richarlison do Everton. E este é o vídeo de hoje, galera, beleza? Falou!